oi esteve um vídeo no canal né é mas antes eu vou passar aqui o meu primeiro vídeo mas tudo bem no canal deixa o seu like e o vídeo é real, vamos começar a mostrar o meu vídeo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 3 3 4 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 Então, vamos lá, vamos lá. O que que você? Você não é que você? Ai, que você? Ai, que você? Eu vou acabar com você. Eu acho que não sei. O que foi? É isso você, morro. O que foi? Bora. O que que você não tem? O que foi? Perdeu, filho. O que você não tem? Ei, mamãe, tá rolando de carro. E aí é que é tudo que eu sei que é ele, você nunca vai conseguir pegar o jogo, você não pode gravar mais uma partida se não acabar a gravação, porque o vídeo está muito longo, então eu falo esse vídeo longo se não, e isso aqui é meu irmão, que a gente está fazendo espaço, daqui é meu irmão, e essa é a última partida desse tira como se você está usando gravação Kelly de bTB Boa lada. Boa lada. Eu vou comnis com dinhas Ah que mesmo? O que é isso? 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 O que é isso?